Olá pessoal, hoje vamos nos aventurar na cozinha com uma receita que une sabores incríveis. A nossa lasanha de espinafre, ricota e tomate seco. E para garantir que cada camada esteja perfeitamente assada e cheia de sabor, vamos usar nossos equipamentos de confiança. Como o fogão restaurant, a nossa batedeira planetária, o nosso cilindro laminador e claro, o nosso forno bombidório. Vamos para os ingredientes? Em uma frigideira bem quente com um pouco de óleo, salteie o espinafre e tempere com sal e pimenta. Faça um molho bechamel conforme as instruções da legenda. Separe a metade e bata o restante com tomate seco. Para a massa, junte a farinha e os ovos e bata na batedeira planetária Venâncio, até ficar homogêneo. Acrescente o sal e o azeite e bata até misturar bem. Após, deixe descansar por 30 minutos. Com a ajuda do cilindro laminador Venâncio, abra a massa até ficar bem fina. E olha que linda! Corte a massa do tamanho que precisar. Pique o espinafre e misture com uma gema e a ricota. Hora de montar a lasanha. Intercale molho e massa e a mistura com espinafre, deixando o queijo por último. Leve para assar no forno combinado doombidório a 180 graus Celsius por 20 minutos. E aqui está o resultado. Uma lasanha de espinafre, ricota e tomate seco. Com cada camada recheada de texturas e sabores que se complementam perfeitamente. E se você ficou com água na boca, ofereça essa experiência gastronômica única a seus clientes. Utilize nossos equipamentos para preparar esta e outras delícias em sua cozinha. Até a próxima aventura na cozinha da Venâncio!